Bem, estamos nesse momento com o vereador Tayro, que é autor do projeto que favorece os artistas da cidade e ele diz pra nós em que consiste esse projeto. Boa noite, Tayro. Boa noite, Gil. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos nossos artistas da terra, em nome de todos os outros artistas. Olha, é uma alegria muito imensa pra mim de poder estar fazendo parte desse dia hoje, dessa história. Olha, estava nos meus projetos e a gente tem conversado, analisado, consultamos a assessoria jurídica desta casa, conversamos com alguns músicos e eles sempre vêm cobrando, né, Gil? E nada mais, nada menos do que o meu papel estar junto com eles, junto com a população de Medeiros Neto. E a gente fez questão, com muita alegria e muita honra, colocar em prática esse projeto de lei, que hoje foi votada aqui nessa casa e foi aprovada por unanimidade. E estou muito feliz e tenho certeza que os músicos estão muito felizes. E esperamos agora do Poder Executivo sancionar, né, para finalizar, ficar 100% para os músicos terem valor, ter mais dignidade, ficarem mais felizes, se sentirem mais prestigiados. Porque Medeiros Neto é uma cidade forte, é uma cidade de um povo guerreiro, onde tem nossos artistas aqui que fazem parte da história de Medeiros Neto, sempre contribuiu com essa cidade. E estou muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história. Desde pequeno, né, sempre acompanhei, Almir, Grupo Chodos Trabalho, Patrick também. Enfim, todos os artistas, né? Temos artistas aqui, veteranos na cidade, que têm que ter o seu valor, tem que ser mais valorizado, tem que ter um olhar, tem que ser mais bem olhado pelo Poder Executivo. E eu tenho certeza que o Poder Executivo vai sancionar, e juntos, né, juntos com os artistas, nós vamos ficar ainda mais felizes. E o que eu quero dizer, que independente de política, de cor, de raça, que nós temos que trabalhar dessa maneira, dessa forma, prestigiando o povo da nossa terra. E, mais uma vez, quero parabenizar todos os músicos, e de poder contribuir e fazer parte dessa história. Muito obrigado, estou muito feliz. Obrigado, Ariadu. Aqui está o artista Almir Dutra, que é uma das pessoas mais queridas da região aqui, um grande artista, Grupo Chodos. Hoje, ele também representa não só a cidade de Medeiros Neto, mas toda a região extremo da Bahia. Na realidade, como você recebe essa informação, essa notícia, junto com os demais artistas? Olá, olá, Gil. Obrigado, Tayro, pela brilhante iniciativa. Quero te parabenizar. E eu recebo essa notícia com muita felicidade, porque isso aí é uma coisa que nós músicos, nós artistas, almejávamos há muito tempo. E agora, só agora, em outros pleitos, pleitos passados, ninguém teve esse olhar clínico, essa sensibilidade de olhar para essa classe nossa, essa classe de artistas que vem no decorrer de muitos tempos, batalhando, passando por vários perrengues, muitas humilhações, entendeu? E, para você fazer parte de um evento, de alguma coisa, você tem que estar ali implorando, batendo na porta, então, é gratificante você saber que agora você está tendo alguém, Tayro, em nome também de todos os outros vereadores, que aprovaram esse projeto de lei, e esperamos que a prefeita Sancione viu, e que, no próximo ano, todos os artistas que vão fazer parte, que venham a fazer parte de todos os eventos, que sejam felizes e que gostem também. Hoje, tivemos presente aqui eu, o Patrick Brito, que é essa grande fera que está aqui também, sentimos a falta, teve Valdeir também, presente, Eudes, o maestro Eudes, sentimos a falta de Moisés, de Júnior Walker, Vazinho também não se fez presente, porque é uma coisa muito importante para toda a classe. Então, mas é isso aí, viemos aqui representá-los, viu? E estamos felizes. Obrigado mais uma vez a você, Tayro, obrigado a todos os vereadores, e, prefeita, olhe com carinho por essa classe, que leva o nome de Medeiros Neto para muitos lugares do Brasil, além fronteiras, viu? Obrigado, obrigado. Ok, muito obrigado. Ele é músico, produtor e cantor. Patrick Brito, também feliz em receber essa informação. Ô Gil, com certeza. Esse projeto de lei elaborado pelo vereador Tayro, é uma grande injeção de ânimo em nós, músicos aqui em Medeiros Netenses, porque ela não vai só beneficiar a nós, diretamente, como também comerciantes aqui da cidade, porque, afinal de contas, é aqui que a gente mora, é aqui que nós moramos, é aqui que nós pagamos nossas contas, é aqui que nós compramos nossas roupas. Então, quando o dinheiro vem para nós, artistas aqui locais, esse dinheiro também é despejado aqui no comércio. O vereador Tayro, ele, apesar da idade, ele conhece há bastante tempo os músicos aqui da cidade, inclusive ele já trabalhou até na área. Ele sabe muito bem como é que a gente sofre um pouco, em relação à valorização. Isso é algo que já se perdura aí por muitos e muitos anos, não é particularmente algo definido a nenhum governo. Mas, com certeza, você está de parabéns, vereador, e aos nossos outros vereadores também, que aprovaram unanimamente esse projeto de lei. Eu tenho certeza que a nossa prefeita vai sancionar, isso aí vai virar lei, com certeza, nós só temos a ganhar com isso. Lembrando que esse incentivo, essa injeção de ânimo, vai fazer também com que surjam novos artistas na cidade. Eu trabalho produzindo músicos aí, a gente vai poder, com certeza, dar um pouquinho mais de nós mesmos para que mais talentos consigam ser mostrados para a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.